salve amantes digitais ligados no canal investicard, eu sou Iraldo Barbosa e sejam todos muito bem-vindos mais um vídeo aqui nesse canal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o PAN, o banco PAN pessoal vamos falar sobre esse carinha aqui, esse banco aqui, que tem muita gente que gosta também, tem muita gente que não gosta né, foi eleito um dos piores aplicativos e bancos digitais que a gente tem no momento a gente sabe que o aplicativo do banco PAN não é lá essas coisas, ultimamente o BTG Pactual comprou as ações que davam direito a Caixa Econômica Federal que controlava o banco PAN, a Caixa Econômica Federal era a antiga controladora do banco PAN, agora pertence ao BTG Pactual, ou seja, o BTG Pactual é o controlador ou seja, o majoritário nessa empresa que era, era, foi criado pelo Silvio Santos, pra quem não sabe tá certo pessoal, vamos falar sobre isso nesse canal hein, até o final, até o final, quero pedir pra você se inscrever nesse canal, ativar o sininho pra receber sempre nossas notificações e ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui e simbora! Então pessoal, vamos falar hoje sobre o banco PAN, banco PAN, fui aprovado em mais um cartão do banco PAN no valor de 350 reais, se eu não me engano, acho que é isso, deixa eu dar uma conferida aqui eu acho que é isso viu, nem, nem se é o certo, mas eu acho que é isso, vamos ver aqui, peraí passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo sim pessoal, 350, apareceu lá no meu Serasa e Cred um cartão de até 7 mil reais do banco PAN, né, até e tem muita gente que confunde esse até com um valor específico, significa dizer que não é certeza pessoal se tá falando até limite tal, possa ser que você vai ser aprovado ou não, então ó, fique ciente disso então, fui aprovado em mais um cartão, eu tenho esse aqui de 100, eu tenho o Melius que tá em algum canto que eu nem sei onde é que tá, vou pegar e vou mostrar pra vocês agora então pessoal, está aqui o Melius, né, é um de 100, um de 850 e agora um de 350 reais do banco PAN a pergunta que não quer calar, que a gente faz, a gente gosta de trazer aqui no canal é a seguinte, por que que o banco PAN não agrega os valores, pessoal, ou seja, ao invés de te aprovar novamente saber que você fez a solicitação de um novo cartão, ao invés de te aprovar em mais um cartão por que que eles não aumentam o seu limite, uma vez que eu fui aprovado nesse carinha aqui em dezembro de 2020 em dezembro de 2020, isso e ele não sai desse valor de 100 reais, eu sempre pago tudo certinho sempre utilizo tudo certinho o banco PAN, ele me aprovou em mais um cartão conforme eu vou colocar na tela pra vocês, vocês vão ver aí, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar, pessoal vou voltar aqui, ó e aqui, gente, olha só na tela vamos ver aqui, como é que a gente vai fazer aqui olha só, aparecem aí os 3 cartões que eu tenho do banco PAN daqui um dia eu vou ter troçado os cartões do banco PAN no limite de pizza tá ok? então, tem muita gente que reclama do banco PAN tem muita gente que é grata pelo banco PAN por ter aprovado com 50 reais com 100, com 150 enfim é aquela velha questão de que quem tem outros cartões melhores no mercado talvez não vai se importar tanto vá até cancelar os cartões do banco PAN o que dá trabalho com força pra você cancelar esses cartões tá ok? então já saiba disso pra você cancelar um cartão desse aqui você vai ter que ligar na central a central deles é tensa pra atender dá trabalho sim, com força e a gente sempre fala isso daqui né? eu tô indo pro terceiro cartão do banco PAN tenho esse daqui de 100 reais eu não sei nem na realidade eu não sei nem porque eu tenho esse cartão até hoje se é que porque na realidade eu cancelei o cartão do Nubank que era muito tinha um limite muito maior que esse daqui o dobro desse daqui eu cancelei mas o banco PAN eu tenho ele até hoje é porque é um cartão bom não pessoal, pra mim não tem qualidade nenhuma não tem aviso de compras não tem nada na realidade não tem como você antecipar parcela fatura não tem como você fazer nada é um aplicativo que eu encarecidamente como criador de conteúdo que tem um aqui no Youtube peço ao senhor BTG ao BTG Pactual adquirinte das ações que lhe dão direito a se tornarem a se tornar o o acionista majoritário controlar o banco PAN muda esse aplicativo muda essas configurações muda essas opções faça como o BTG né transforme esse aplicativo num aplicativo bem melhor porque isso vai atrair pessoas melhora essa análise de crédito aprove pessoas porque aí sim o banco PAN ele vai conseguir né entrar na galeria dos cartões aí dos bancos digitais que tem a aprovação no povão certo pessoal então eu tô trazendo uma crítica construtiva aqui pra vocês aí que trabalham no BTG Pactual que são do BTG Pactual os controladores principalmente eu sei que vocês vão assistir é claro mas fica a dica aí pra melhorar essa instituição aqui que poderia ser muito melhor tem potencial vale mais mais de 25 bilhões tem potencial vamos olhar uma uma pepita de ouro né quando o garimpeiro encontra essa pepita de ouro ela é apenas um monte de rocha você tem que lapidar essa pepita pra depois você ter o ouro puro depois fazer a purificação desse ouro pra você ter apenas aquilo que de fato representa valores é o banco PAN o banco PAN é isso eu sei que vocês do BTG enxergam o banco PAN dessa forma então trabalhe nessa instituição eu quis trazer esse vídeo aqui primeiramente porque algumas pessoas pedem pra me falar do banco PAN e eu não tenho muitas coisas boas pra falar do banco PAN porque não tem muita coisa boa gente eu abri essa conta e acho que uma semana depois que eu abri essa conta eu encerrei ela porque é um aplicativo muito mal feito um aplicativo muito não sei nem te falar na realidade o que esse aplicativo é pra mim ele sem dúvidas nenhuma ele é o pior aplicativo de banco digital que existe ok então eu quero nesse momento aqui agradecer a cada um de vocês que assistiram nosso vídeo até aqui quero agradecer vocês que tem acompanhado o canal Investicart a gente está produzindo conteúdos que não tem matérias tão importantes tão relevantes mas deixa a sua opinião aqui embaixo sobre o que você acha do banco PAN sobre a tua relação com o banco PAN se você tem algum cartão do banco PAN deixa aqui embaixo porque a gente sempre lê todos os comentários de vocês tá ok então pessoal muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui e até o próximo vídeo a gente te espera aqui na mesma hora e no mesmo canal ó beijo e no mesmo canal